Música Mais um vídeo do nosso especial fim de ano E hoje eu trago pra vocês o passo a passo mais fofo do mundo Que é um vestido infantil Lembrando que vocês podem fazer em qualquer medida que vocês desejarem Seguindo o mesmo passo a passo E lembrando que as inscrições para as turmas de modelagem e costura Desde Costa Academy pra janeiro Já estão acontecendo no nosso site Então é só acessar o link na descrição Modemodos.com.br Garantir a sua vaga Ah, eu quero dedicar esse vídeo a Mabili Que é uma leitora muito linda Que me segue, tem 11 anos Tá fazendo 11 anos hoje E ela é lá de Itajaí, Santa Catarina Um beijo no seu coração, Deus te abençoe Muitos anos de vida e muito obrigada por assistir meus vídeos, tá? Música 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 Vamos começar a modelagem de hoje Tenho aqui o total do busto dividido por 4 Você pode fazer medidas tabeladas Pra crianças de 0 a 18 meses Ou você pode fazer sob medida nas suas clientes, né? Nos bebês das suas clientes Então eu tenho aqui a medida do busto da circunferência da Maria E eu tenho 45 centímetros Ou uma dica Como peça pra criança, ela não precisa de pence Nem de muitos detalhes pra ajuste Porque não tem seios, não tem volume Então você pode pedir uma roupinha da criança Que caiba direitinho, que a mãe goste Pra você tirar as medidas da roupa, tá? É uma boa opção também Mas aqui eu vou fazer com as medidas certinhas Eu tenho 45 centímetros dividido por 4 Vou colocar aqui 12,5 E aí vai depender do material que você estiver trabalhando A parte de cima desse vestidinho Eu vou fazer de... A altura eu tenho 15 centímetros de altura Que vai ser onde vai terminar essa blusinha Pra esse modelo eu vou usar tricoline 100% algodão Sempre que for trabalhar com roupa pra criança Tem que ser uma malha que seja muito confortável Que não pinique a pele E tecido plano de algodão Aqui eu tenho uma malha Energi Aquela encorpadinha, muito macia Tem bastante elasticidade E aqui o tricoline Então eu vou começar cortando a parte de cima Que vai ser na malha Dobro direito com direito E vou cortar aqui o meu molde Que aqui a gente tem o molde só pra frente e pra parte de trás Então aqui eu tenho o meu decote das costas mais alto Como aqui tem muita elasticidade Eu não vou deixar folga de costura, tá? Vou riscar com caneta pra vocês visualizarem melhor Aqui na frente eu vou sair o transpasse E só aqui embaixo eu vou acrescentar um centímetro de folga Porque na hora de unir com a saia Realmente pega bastante aqui Então folga aqui na parte de trás E a parte da frente Tiro o excesso E coloco na dobra Pra cortar a peça da frente Deixando também a margem aqui de um centímetro Nossa Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tenho aqui então a peça da frente cortada Na dobra E a peça de trás cortada duas vezes separada Não posso esquecer de cortar os acabamentos Então Eu venho aqui Meço com a fita A circunferência dos decotes E vou fazer aqui uma tira Na dobra do tecido Com essa medida Vou colocar cinco centímetros Vou dobrar essa tira ao meio Pra fazer o acabamento Do meu decote Nas cabas eu vou fazer um acabamento Com a cianinha Agora eu vou cortar a peça da saia Aqui no trecoline E vai ser a mesma coisa que eu fiz lá no vestido Pra Copa do Mundo Vou usar a largura e franzir Vou definir mesmo Quem vai ser a altura Então é só eu vir aqui Eu vou pegar a peça da frente Que tá na dobra Essa daqui seria a minha cintura certinha Pra peça da frente Vou deixar ela maior Pra eu ter margem pra franzir Então eu posso deixar bastante aqui E com isso aqui a mais, olha Que é o que eu vou ter que franzir pra ajustar Aqui eu deixei pouquinho Vai ser um leve franzido Quanto mais você deixar Mais acentuado fica Então eu deixei mais um pouquinho Agora eu vou definir A altura dessa saia Vou deixar com 25 centímetros Já contando com a bainha Isso aqui no caso Da altura da Maria, tá gente? Você vai ver de acordo com a criança Que você vai estar fazendo Um vestidinho que vai até o joelho Você pode usar essa parte aberta Pro centro das costas E deixar uma costura no centro de trás Ou você abre aqui Costura nas laterais E aí na frente e na parte de trás Você deixa sem nada lisinho Como eu vou fazer Finalizamos aqui o corte do nosso modelo E aí na frente e na frente e na parte de trás E aí na frente e na frente e na frente e na parte de trás A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL